Vamos que, Luan. Inclusive, vamos partir agora para as perguntinhas de módulo. F. O módulo do meu vetor C, N, módulo a gente representa assim. É igual ao módulo do meu vetor P, F. Esses quadradinhos estão divididos iguaizinhos. C, N, partiu aqui e vem para cá. P, F, partiu aqui e vem para cá. Tem a mesma direção? Não. Tem o mesmo sentido? Jamais. Tem o mesmo módulo? Sim, o comprimento é o mesmo. Por isso, isso é uma verdade. Você sempre tem três coisas no vetor. Ó, 50 N, mais 50 N na direção do meu vetor I. Do meu eixo X, vai. Do eixo X, para você entender. Ó, sentido, módulo, direção. Agora, eu poderia falar para você. Menos 50 N na direção do meu eixo Y. Sentido diferente, direção diferente, módulo mesmo. Entendeu? É isso que a gente está fazendo aqui. Um está para cá, o outro está para lá. Direção é outra, sentido é outro. Mas o comprimento, o módulo é o mesmo. Ok? Fez sentido isso aí ou não? Vamos para mais um aqui para não ter erro. O módulo do meu vetor AB é igual ao módulo do meu vetor BA. AB, partiu do A e fui para o B. BA, partiu do B e fui para o A. Tem sentidos iguais? Tem. Tem direção igual? Não. Tem o mesmo módulo? Tem. Verdadeiro. E para finalizar, H, a P é igual a menos PA. Partiu do A e fui para o P. Agora, eu estou dizendo que é menos PA. Significa que eu parti do P e fui para o A. Porém, com sentido invertido. Então, AP é igual a menos PA, sim. Porque eu parti do P, fui para o A. Tem a mesma direção, tem a mesma direção e o mesmo módulo. Mas o sentido é outro. PA tem sentido diferente. PA tem outro sentido. Outro. É uma coisa diferente de AP. Mas, se eu ponho o sinal de menos na frente, eu estou invertendo o sentido. PA se torna AP. Isso é uma verdade. Parabéns. Vocês são demais. E vocês já.